Olá, estamos na inauguração de mais uma obra do Marte Minas e da Suprema Engenharia. Foi uma obra planejada, captada e construída pela nossa empresa para vocês, cidadãos de Montes Claros. A CIDADE NO BRASIL 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 Contratamos a Construtora Supremo porque escolhemos pelo trabalho que ela já fez na primeira loja de Montes Claros, na cidade de Janaúba, agora aqui nessa segunda loja de Montes Claros e também na nossa terceira loja de Montes Claros. Ela tem feito um trabalho muito bom, tem velocidade nas obras, um bom acabamento e entregou para nós essa loja linda, maravilhosa, no tempo desejado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL